Claro, eu pensei que nem íamos sair do chão. O tempo esteve péssimo. É, não pensei que viesse trazer boas notícias. É, tem razão. Estamos tendo condições climáticas por lá que só acontecem de 3 em 3 anos. Já aconteceu no ano passado. Todo mundo pensou que estaríamos livres disso esse ano, o que não foi o caso. Eu não estou entendendo, Thor. Então o que é que está havendo lá em cima? Nós tivemos uma tempestade atrás da outra. O índice de vento frio caiu para mais de 100 graus abaixo de zero. A perfuração diminuiu para a parte de tartaruga. E não conseguimos perfurar tudo. Muita linha de xisto. Mas você está pintando um quadro bastante desolador. Nós já tivemos duas explosões. Eu não estou entendendo. Não pode ser tão ruim quanto é naqueles campos do Alasca. Por alguma razão é assim. Acredite que experimentamos cada peça de equipamento ártico em que pusemos as mãos. Mas não está dando certo. Bob, ainda existe uma grande fortuna em petróleo naqueles campos. Eu acho que não vamos conseguir atingir o seu prazo sem alguma espécie de milagre. Se aqueles campos não compensarem a tempo, o JR estará dirigindo esta companhia até o final do ano. Bom, eu posso ter uma solução parcial para você. Eu dei uma parada antes de vir até aqui. Existe uma companhia pronta para receber o seu investimento. Agora, o elemento tempo não é importante para ele. Talvez, recuperar o seu investimento, ajude na batalha com o JR. Eu conheço o JR. E não sei se isso seria o bastante. Aqueles campos têm que produzir e têm que produzir a tempo. Bob, vai ter que encarar a realidade. Eu estou encarando a realidade. E perdi demais para desistir agora.